A RENOVAÇÃO DO LOUVOR Olá querido amigo, continuamos com um estudo espetacular no livro de Salmos. No Salmo de hoje, temos um hino que louva a Deus por sua bondade em favor do povo escolhido, bem como por suas bênçãos à terra. Este Salmo consiste em três divisões e cada uma começa com um chamado à renovação do louvor. Já que Deus cura, restaura, provei e controla toda a natureza, o salmista faz um convite para o louvor universal. Este hino também mostra que ele provê as necessidades especiais do seu povo e se alegra em habitar no meio das pessoas. Davi tinha bons motivos para louvar a Deus. Em primeiro lugar, porque ele cuida dos seus. Foi Deus que edificou Jerusalém e a protegeu. Ele prometeu congregar os dispersos e sarar o coração dos feridos. Ele sabe todos os motivos que levam as lágrimas aos olhos ou que trocam o sorriso pela frustração. Nada disso passa desapercebido diante dele. Como diz Ellen White, nada do que de algum modo se relaciona com a nossa paz é tão insignificante que Deus não observe. A grandeza do Senhor é exaltada neste salmo. Ele criou todo o universo e sabe exatamente quantas estrelas ele possui. E não só o número, como também o nome de todas. Seu entendimento não se pode atingir nas condições humanas. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Apesar disso, o salmo mostra que esse Deus grandioso, ele atenta para a humilde. É lindo ver que toda essa grandeza não o faz arrogante, tirano. Antes, ele se apresenta de maneira próxima e salvífica para todos que o reconhecem como o seu Deus pessoal. O louvor também é erguido em vista dos feitos de Deus pela terra. É ele que manda chuvas e faz as ervas brotarem, alimenta todos os animais e cuida de sua criação. Além disso, ele não se importa com a força dos cavalos de guerra ou dos guerreiros. Antes, se agrada dos que o temem e confiam nele como sua esperança de proteção e cuidado. Devemos exercitar essa confiança em nossa vida. Assim, evitaremos muitas frustrações e desgostos. A proteção divina era sentida de tal maneira que o salmo mostra que ele reforçava as trancas, bem como dava a paz nas fronteiras. Esses locais eram expostos aos inimigos, mas estavam seguros com Deus. O final do hino é elaborado para dizer que Deus cuida de seu povo a ponto de dar a sua palavra a eles. Que privilégio é para nós termos um Deus que nos ama e cuida de nós. E além disso, ele nos deu a sua palavra para nos instruir conforme a sua boa e santa vontade. No dia de hoje, louve ao Senhor por seu amor, por seu cuidado com seus filhos. Louve a Deus, porque ele protege você e aquilo que é seu. Tenha um lindo dia com a presença e cuidado do Pai Celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL